O Nari na, O Nari na O Nari na, Luta, Brincasso, Iaiá O Nari na, O Nari na O Nari na, Luta, Brincasso, Iaiá Ei mozinha, nada, não sou a nada Foi que pelo menos, nunca e brincasso, Iaiá O Nari na, O Nari na O Nari na, O Nari na, Luta, Brincasso, Iaiá O Nari na, O Nari na, O Nari na O Nari na, O Nari na, O Nari na O Nari na, O Nari na, O Nari na O Nari na, O Nari na, O Nari na O Nari na, O Nari na, O Nari na O Nari na, O Nari na, O Nari na O Nari na, O Nari na, O Nari na O Nari na, O Nari na, O Nari na Simudão, brinca, brinca, soia, iam, oia, iam Amor, vitória de praia abaixo É como cachola, carapanada Luta, brinca, soia, iam, oia, iam Oh, narina, oh, narina Oh, narina, luta, brinca, soia, iam É, mocinho, canhoz pra nada Oh, coelho de dona É, coci, cachola Luta, brinca, soia, iam, oia, iam Oh, narina, oh, narina Oh, narina, luta, brinca, soia, iam, oia, iam Oh, mocinho, mocinho praia É, praia sabe Oh, praia bril Luta, brinca, soia, iam, oia, iam Oh, narina, oh Men củi, quem sou a preso, noia, itam어 徐步,Withци Jaune Ô, narina, põe a venda Que s�, oia, iam, oia, iam, oia, iam Iam, oia, iam, oia, iam